Cara, a gente é um amplificador, velho. O artista, ele é um amplificador. Tá? Você vê a energia, por exemplo, de Ivete Sangalo, de grandes artistas, cara. Meu, antes da música chegar, na hora que a pessoa fala, derruba. Porque a energia, ela tá potencializando aquilo. Eu sempre falo assim, cara, de novo, o lance do servir e do estar lá pra tocar, né? Se você pega, as pessoas acham que o público alimenta o DJ ou o artista. É o contrário, mano. É um cara corresponsável pra empurrar tudo isso pra milhões de pessoas. Então, a gente é corresponsável pra fazer muitas diferenças na vida das pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Por isso que eu digo, cara, que a música não acontece. Você quer um exemplo? Cara, muita gente, por exemplo, critica estilos de artistas. Vamos falar da nossa cena? Ah, muita gente fala, ah, o cara, o Adela Alok, por exemplo. Ah, o cara era do Underground, foi pro pop. Tudo bem. Mano, a persona Alok é um cara incrível. E ele se mostrou e mostrou pra todo mundo, cara. Como que faz o negócio acontecer e é o tamanho da postura que ele tem, postura e propósito que ele tem com relação às ajudas que ele dá, o porquê da música, o porquê das coisas, a união, como ele conecta as pessoas. O cara tem o poder de conectar as pessoas, brother. Entende? Eu tô com o técnico, não tem nada a ver com isso. Mas, mano, você pode falar, eu admiro ele demais. O Lucas, mesma coisa, o Vintage. Cara, todo mundo fala, ah, porque o Vintage, porque o isso aqui... Cara, eu conheci o Lucas antes do antes do antes. Quando chegou a primeira música do Pink Floyd pra mim, o Vaz me mandou, falou, tá aqui, ó, a primeira musiquinha dele e tal. Ele falou, nem queria lançar na época. Eu falei, mano, essa música é do caralho, do Floyd, vamos lançar free download. E assim foi. A gente sabe da história, todo mundo sabe da história. O Lucas já contou. A essência das pessoas, por mais que as pessoas, às vezes, errem, ah, o cara deu uma presepada aqui, deu uma presepada ali. Mas se ela tiver uma essência e um propósito, ela vai levantar e ela vai ficar lá em cima. O que a gente tá vendo na cena é a galera levantando e caindo rápido. Ou levantando e tenta se manter pelo marketing. Mas as galeras que tem propósito, cara, de novo, a música amplifica o artista. Você não vai ver o Alok cair, irmão. Porque a persona dele é muito foda. A persona, o que ele tem de propósito, o que ele construiu como família, como postura, como respeito com as pessoas, é muito foda. Tem vários artistas assim. Cara, eu respeito meus irmãos, cara, o Alex, o Victor, foram caras que me... padrinharam de forma incrível. Porque, de novo, eles olharam no brai, não um produtor foda. A oportunidade de lapidar uma pessoa, se tornar uma pessoa melhor a cada dia, e eu saber receber isso deles, e eles falarem, cara, welcome, bem-vindo. E a gente soma, e aquilo se torna grande. E os artistas vão se lapidando, e lapidando, e lapidando, pela persona que eles são, e não pelo som que eles tocam. Porque, mano, o Victor Ruiz trocou de estilo, todo mundo sabe, na época, ele começou com o Brazilian Bass, na época, né? Ele e o Alok, na época, inclusive, os dois, eles começavam, tinha até uma treta no começo, mas, enfim, são amigos, e o que é o resto, né? E a mesma coisa, todo mundo muda de estilo, eu posso estar tocando outra coisa, mano, eu tocava rock, eu tô numa música eletrônica, eu comecei como Deep House, a gente começou a gostar de boas, com Deep House, eu tocava a Jamie Jones, na época da Hot Creations, que era 116, 120 ppm, a gente achava incrível. E, pô, eu tô tocando técnico, eu sou mais pesado, tudo tem um porquê, mas a persona Brai, o artista Brai. Não é o personagem. Exato, de novo, quem é o artista, sabe? Entendeu? Às vezes tem propósito nisso tudo, entende? A pessoa, por exemplo, cara, eu tenho certeza absoluta que alguns artistas trocam de estilo, ou migram pra alguma outra posição, por causa do propósito, porque precisa aumentar o propósito. Cara, você já pensou? Olha o tanto de... Vou voltar a falar dele, não é merchan, viu, irmão? Mas olha o tanto de coisas boas que o Alok conseguiu fazer com toda a grana que ele recebeu, Brai. Verdade. Pra caralho. Tem gente que ganha tanto bem quanto ele, não faz uma virga do que ele faz, tá?